A gente saúde, a gente endemia de todo o Brasil, a Conax está aqui no Senado Federal, ao lado do senador Tasso Gereçat, que é o relator da PEC 06 aqui no Senado, e nós estamos aqui tentando uma conversa com o senador, para que na PEC Paralela a gente tenha uma possibilidade de ajeitar a situação em relação a nossa aposentadoria especial. Agradecer o carinho que o senador tem por essa categoria, agradecer aqui o nosso deputado federal, Roberto Pessoa, que nos acompanha aqui nessa visita ao senador Tasso, e dizer a vocês que a luta continua e nós vamos continuar perseverantes, porque nós temos primeiramente um Deus que é Todo-Poderoso, e essas lideranças que realmente apoiam a nossa categoria. Gostaria de dizer que é com imenso prazer que a gente atende aqui a todos os agentes de saúde, nossa grande líder de Maracanau, que é nossa amiga há tantos anos. Presidente da Confederação. Presidente da Confederação Nacional. E dizer que nós estamos, tudo aquilo que é de interesse do agente de saúde, é interesse nosso também. Porque nós estamos abertos ao diálogo e às reivindicações, e dentro daquilo que for possível, nós poderemos e deveremos atender com a ocasião. Obrigada. 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 Obrigada.